E essa é a Praça de Seu Figueiredo, que popularmente é conhecida como Praça da Prefeitura, porque nessa praça está localizada a Prefeitura de Juazeiro do Norte. E essa é a Praça de Seu Figueiredo. 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 Restaurante e Marmitaria Nordestina, Rua Delmiro Gouveia, número 50, no centro de Juazeiro do Norte.